Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aí para mais um vídeo, né, trazendo aí no canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre orações, né. Vamos, de repente, vamos trazer um horizonte novo, uma nova possibilidade ou algo diferente, sabe. Mas assim, é tudo dentro do respeito, né. A gente vai para a nossa abertura aí, como sempre, que é o período aí que você tem para você deixar o seu like aqui no vídeo, para você deixar o seu comentário, né. E nós voltamos depois do vídeo. Talvez você não se dê conta, né, mas rezar as orações, isso é uma coisa muito importante, né, que pode mudar nossas vidas, o nosso lar, a nossa família, né. Eu não digo alguma oração específica, não é esse o caso. Mas sim de todas as orações, né, que você possa rezar. A oração é um meio necessário e até seguro, né, que nós temos para obter todas aquelas graças daquilo que nós queremos, né. Mas assim, eu tenho um ponto de vista, eu respeito todas as religiões, sabe. Eu respeito tudo aquilo que foi criado, né. Mas assim, eu busco sempre tentar alguns caminhos alternativos diferentes, porque eu vejo assim que tudo que a gente pede, né, é dentro da intensidade que nós pedimos, né, que nós somos atendidos, né. Esse é o meu ponto que eu quero chegar para vocês. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, isso jamais. Mas assim, uma oração. Quando você lamenta pelaquela oração, né, você vai trazer lamentações para a sua vida também, né. De repente você fazer uma oração um pouquinho diferente, né. Seja mais, te traga um pouquinho, talvez até dentro de você mesmo, né. De incentivo, né, de algumas coisas, de uma vibração. Porque assim, tudo que você pede, o universo, Deus, né, Ele conspira ao teu favor, porque nós somos agraciados com o livre-arbítrio, né. Uma oração que é muito bonita, que é a Ave Maria. Ave Maria, né, foi uma oração que foi citada pelo anjo Gabriel, que a ave é saudar, salve, salve Maria, né. Que seria uma pessoa que estaria trazendo um ser de grandiosa luz à terra. Então essa oração é muito forte, sabe. Todo católico conhece, nem todo, até outras religiões, né. Espiritismo, Umbanda, já vi pessoas de candomblé rezando, sabe. Porque as orações são muito fortes, sabe. Mas de repente, você pode trocar algumas palavrinhas, não vai alterar os pedidos, mas apenas a tua consciência dentro, sabe. Porque assim, o teu sentimento será um pouquinho diferente. É isso mais ou menos que eu estou querendo dizer para vocês. A oração convencional que todos nós aprendemos, né, que a gente reza, né, que as pessoas fazem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E se nós pegássemos e mudássemos um pouquinho essa oração, né, para o universo conspirar ao nosso favor um pouco diferente, sem um pouco tanto de lamentação, e colocássemos ela assim, Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Isso não traria um pouco mais de renovação para nossas vidas? Eu rezo dessa maneira. Não estou dizendo para vocês que vocês também devem fazer. Tem que ser feito aquilo que vocês aprendem e aquilo que se sentem bem. A outra oração é o Pai Nosso. Eu rezo ela um pouquinho diferente. Não sigo bem como é para ser, que seria Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu rezo de outra maneira, como eu falei, vou passar também para vocês, que seria assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do Senhor de todo o mal, que assim seja. Essas são as duas versões que eu rezo, que eu não vejo assim tanta lamentação na oração, e o que me faz bem. Como eu disse para vocês, eu não estou querendo ir contra nada, não é meu objetivo, mas para algumas pessoas, algumas trocas de palavras faz grande sentido, porque elas se deixam se envolver com aquela emoção dentro da oração. E assim, todo o envolvimento daquele sentimento, você acaba atraindo aquilo para a tua vida. Então vamos apanhar a vitória, vamos se livrar das doenças, que eu tenho certeza que Deus não vai ficar chateado quando nós rezamos com o coração, e levamos as orações até eles. Eu sempre digo nos meus vídeos que a gente não pode fazer orações que sejam decoradas. Mesmo dentro da minha religião, eu não faço orações que sejam passadas. Algumas eu até mudo, sabe? Para mim me sentir bem na hora de eu rezar. Isso é o mais importante. Está certo? Eu peço que aquele que assistiu, que não concordou com o meu posicionamento, é como eu vejo, é como eu sinto, e é isso que eu quero passar para vocês, que de repente não é para todos. Eu nem estou indo contra ninguém, porque respeito é uma coisa que não é obrigação, mas sim é um dever de todos. Respeitar o próximo. Eu respeito todas as religiões, espero que as pessoas também respeitem sempre a minha religião, mas eu prego e passo para vocês aquilo que me faz bem, aquilo que eu faço para mim, e faço para aquelas pessoas que estão próximas de mim, que faz bem também. Então, por que não passar para vocês? E quem dizer assim, Júnior, eu não concordei muito com a tua posição. Continua como está. Está certo? Eu não sou o dono da verdade. Está certo, pessoal? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. E se vemos aí nos próximos vídeos. Até mais.